Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, uma pergunta bem simples e direta sobre o modelo de pêndulo que seria bom, bonito e barato para começar em radiestesia. O que eu recomendaria? Eu vou aqui mostrar um modelo de pêndulo que eu acho que tem uma excelente relação custo-benefício e que eu acho que agrada muita gente mesmo, que é esse daqui. O modelo em questão é esse pêndulo com porta-testemunhos fabricado pela Zotts, que é uma empresa brasileira, claro, orgulho brasileiro, e que se dedica a fabricar material de radiestesia. Ah sim, adiantando, não tem nenhuma ligação, nenhuma parceria, não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. Normalmente também eu não faço vídeos de recomendação, sempre evitei justamente por causa desse tipo de coisa, mas eu resolvi fazer este como uma experiência. Se vocês gostarem e quiserem, eu faço tranquilamente outros vídeos também de indicação, nós podemos ver aí outros modelos dentro de outras faixas de preço, outros instrumentos e tudo mais, ok? Nesse caso, eu estou por conta de vocês. Eu vou mostrar aqui por que eu considero esse pêndulo aqui com porta-testemunho das Zotts uma boa opção para quem está procurando o seu primeiro instrumento, tá? Bom, a primeira coisa, ele é um pêndulo pequeno, ele é fácil de transportar, ele é bastante discreto, né? Ele cabe no bolso de uma calça tranquilamente, ele está dentro de uma boa faixa de preços, é muito fácil de ser adquirido. Eu, olha, eu não tinha ideia do número de pessoas que ainda tinham dificuldades para comprar material de radiestesia, ok? Eu tenho percebido isso de um ano para cá, que tem ficado mais evidente para mim. Muita gente ainda fica procurando material de radiestesia em loja física e está um pouco difícil, às vezes, encontrar, né? Então, esse daqui é um modelo bastante discreto. Falando da construção dele, é um pêndulo simples, mas que ele é bonito, ok? Ele tem uma correntinha no tamanho aqui que eu considero bom. Tem um porta-testemunhos onde você pode guardar algum tipo de amostra, né? Como fios de cabelo ou algum outro objeto de pesquisa. É um porta-testemunhos que eu não acho que ele está no tamanho ideal, mas ele já está no tamanho mínimo que eu considero de um porta-testemunhos que seja possível realmente ser utilizado na prática, ok? Então, ele tem um porta-testemunhos que está dentro desse tamanho mínimo, né? Uma coisa bem interessante aqui desse pêndulo, como ele é pequeno, ele facilita bastante o uso com gráficos leques semicirculares. Eu fiz questão até de pegar um desse daqui, que tem bastante termos, né? E, às vezes, pode ser um pouco difícil de visualizar. Então, ele é um pêndulo que, sim, para utilizar com esse tipo de gráfico, de leque, ele é bem interessante, porque qualquer termo aqui que ele for, você percebe muito claramente onde ele está indo. Às vezes, pêndulos maiores, é um pouco mais difícil visualizar a área, ok? Então, é um pêndulo muito bom para estudo, para prática, é muito bom para uso em consultório, uso interno. Se você, na verdade, está procurando um pêndulo já para uso em área externa, sob condições mais críticas, local que venta muito e tudo mais, eu já acho que talvez não seja a melhor opção, né? Mesmo para começar, porque ele já não é um pêndulo tão pesado, né? Até por ele ser oco, aqui, essa parte de metal do porta-testemunhos, então, isso tira um tanto do peso dele, ok? Então, nesse caso, talvez realmente não seja uma opção muito interessante. Mas, para o estudo da radiestesia, para a prática em consultório, é um modelo bem bacana. Ele cabe até naquele bolso pequeno da calça, normalmente. Muitas vezes, a mulher gosta muito desse modelo, porque ele é bem pequenininho, bem discreto, né? Mulher, normalmente, gosta de pêndulo menor do que o homem, né? E coloca ali na bolsa e transporta para onde for necessário. Então, essas são algumas características. Ah, sim, ele tem uma coisa que eu julgo muito interessante, importante, eu já coloquei isso em outro vídeo. Para mim, um bom pêndulo, entre outras coisas, ele tem que reagir bem quando eu faço esse tipo de movimento, né? Ele tem que parar com uma certa rapidez. Isso porque isso demonstra que ele está com uma boa simetria, ele está com um bom eixo ali, né? O centro de gravidade dele está bom. Eu julgo isso muito importante. Por quê? Porque no uso cotidiano da radiestesia, imagine você ter que fazer uma pesquisa, por exemplo, de uma hora, onde você vai utilizar em diversas medições. E cada vez que você pega o pêndulo da mesa, vai utilizar, ele tem que parar rápido, né? Porque se ele demorar 10 segundos para parar cada vez, calcula isso até o final do dia. Então, ele tem uma boa simetria, ele tem um bom eixo aqui, vê que ele foi perfurado certinho, tem um bom centro de gravidade. Então, essas são as características pelas quais eu acho que é um instrumento adequado para quem está começando e quer um modelo de entrada de pêndulo. Depois, com o passar do tempo, a gente começa a se apaixonar por outros pêndulos. É normal, né? Que nós queremos ter outros instrumentos também, tá? Mas esse daqui é um bom modelo para iniciar. Esse daqui eu já tenho muito tempo mesmo, tá? Então, tá aí, pessoal. Essa é a recomendação de hoje, tá? Se você gostou, por favor, deixa um comentário para eu saber que você gosta de recomendações e eu farei outros no futuro também. Se quiser até colocar aí o que você gostaria de recomendações, nós podemos fazer um vídeo aí no futuro, tá certo? Então, é isso, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.